Salve, salve galerinha, beleza? Boa noite, aqui na Suíça já são 19 horas e 47 minutos do dia 23 de janeiro de 2017 Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, cidade capital olímpica Quem me fala é o Jair José Pereira, pra quem está chegando novo no canal, não me conhece Eu trabalhava como caminhoneiro no Brasil, comecei fazendo vídeos aí com caminhão, agora moro aqui na Suíça No momento só estou estudando, futuramente a Deus pertence, talvez eu volte a trabalhar com caminhão pra frente Por enquanto estamos só aí, rodando, conhecendo os lugares, conhecendo as leis E passeando e fazendo os vídeos daqui pra vocês, da Suíça, mostrando algumas curiosidades, coisas que a gente só via em filme Um país muito bonito, embora pequeno Menor que São Paulo, menor que o Rio Até eu acho que menor que o Paraná, viu? Não tenho bem certeza, mas eu acho que é isso Quem que pode dar uma pesquisada aí pra ver e me comentar se é menor que o Paraná ou não? Sei que é menor que São Paulo e que Rio Você não vale Paulo Félix É que tem o Paulo Félix, ele é um inscrito aí no canal O cara é catedrático em pesquisa, rapaz Além de ser inteligente, evidente, né? Tem muitas coisas que ele não precisa nem procurar no Google, ele sabe Então galera, tô indo lá em Genebra Buscar quatro pneus pro meu carro, esse carro que eu comprei aqui Até que os pneus bons, viu? Mas já tá assim, tipo, dando meio que o limite dele de uso Então, pra evitar problemas, eu vou lá buscar quatro pneus Michelin Com roda e tudo Valor de 80 francos Pneu praticamente novo Com 90% de... Apenas 10% de uso 90% é bom Ou seja, o pneu tá zero Uma coisa que eu queria comentar com vocês Que eu acho interessante aqui na Suíça Principalmente nesse cantão que eu estou Gente, é incrível como o pneu é barato Eu lembro no Brasil lá, o cara pra comprar uma roda 18 Com um pneu, aro de alumínio Pneu, bichelão O cara tem que vender um rim E aqui não, gente Aqui tem lugar... Dependendo, por exemplo, que nem roda 18, aro 18, 17 Na maioria das vezes ele é até dão Até dão Pneu Você vai no Facebook nessas páginas de... De adoner A doner, aquele solo que é coisa pra doar Eles dão, tão lá Precisa ir lá buscar Então ele não tem valor significativo nenhum A não ser que foi uma roda Uma BBS Essas rodas mais invocadona Aquele... Estilosa e tal Aí tem um valor um pouco maior Mas mesmo assim não passa de 300, 400 francos Às vezes Agora essas rodas, assim Roda de ferro, pneu É muito barato Eles não tem, assim Valor nenhum E tem um limite aqui Pneu aqui Não existe negócio de pneu careca não, viu Aqui o pneu O máximo que ele pode estar de desgaste É 1.6 milímetros Nos sugos deles ali E todos, não os sugos não Ele tem que estar praticamente em toda a... Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Do GPS Eu gosto do GPS Que às vezes a gente fica dentro dos dentes As coisas, né Que velocidade não dá pra desenvolver mesmo Então, é... Existem uns medidorzinhos de profundidade Você tem que estar... Ele tem que estar dentro de qual forma ele, ó Tem que estar com, no mínimo 1.6 milímetro Todos os pneus Em vários pontos do pneu Porque senão o seu carro Se a polícia pegar A primeira coisa que ela vai olhar É aquilo ali E se não tiver dentro das normas Seu carro pode ser... É... Vai ser multado Vai tomar as providências aí É muito complicado A lei é muito rigorosa quanto a isso É... Você não vê carro Com pneu careca aqui Não existe Você não vê carro velho Você não vê carro batendo lata Você não vê... É proibido O carro tem que passar por uma expertise Então, não há... Não tem como o cara andar com o carro Todo lascado aqui Tem que estar Dentro dos parâmetros aí Da lei deles aqui Carro são um valor barato Carro popular Me perguntaram esse dia Peugeot Smart Golf Carro assim, gente É... Eles gostam muito de Peugeot Renault E... Esses carros aí Picasso Citroën Focus É... É... Tem da Opium também Alguns carrinhos Esses carros aí, ó Golf GT Esse aí é tudo carro popular É carro que... Aí fora essa linha de carro popular Você vê aí bastante Audi BMW Mercedes É... É... Alguns Hyundai Honda É... Porsche Muito Porsche Land Rover É... É... Benklin Benklin também Tem bastante aqui Tem da própria Renault também Carros... Linha alta também Que a gente vê por aqui E... Outra coisa interessante também Que é bom falar Essa curiosidade É a distância do veículo da frente Aqui Da retenção da carteira Na hora Não tem nem muita nada Se você Andar colado no carro E a polícia estiver atrás Ou ver você Ou capturar você pela câmera Eles Te tomam a carteira na hora Multa E perde Perda do permis Na hora Na hora Não tem conversa Também É... Ultrapassagem pela direita Né... Da perda de permis Na hora A polícia Prende A sua carteira Na hora É tipo assim Ó... Eu tiver aqui Mesmo na mesma Pista Ó... E ultrapassar Que vai um carro Aqui Nessa faixa Da esquerda Aqui E ultrapassar O carro Por aqui Pela faixa Da direita Aqui Ó... Da perda de permis Mesmo sendo Uma faixa Dúvida Tem que sempre Ultrapassar Pela esquerda No Brasil No Brasil Também é assim Mas ninguém Respeita muito Isso não É... Pensar que é bem Laro Assim Você vê Alguém Tá passando Você pela direita E tal Normalmente Às vezes Quando o carro Tá muito Muito devagar Com barato A gente Acontece Ver Isso Né... Mas é Bem difícil Estamos aqui Na autoestrada Agora Indo pra Genevo Ali ó Que vocês estão Vendo a placa Lá Vamos pegar Ela aqui Agora É... Dá Autoestrada Velocidade máxima Aqui é de 120 quilômetros Existem vários radares No percurso dela Existem câmeras Vigiadas por câmeras Alguns trechos De saída Da cidade Aqui é Praticamente Estamos saindo Aqui do bairro De Hanon Brisas Saímos Fora Aqui já Logo ali na frente Já estamos Pé de Morgens Então Praticamente Alguns lugares Assim Onde tem Muita saída Da autoestrada E entrada Da autoestrada A velocidade Baixa pra 100 quilômetros Ou se tiver Muito É... Movimento Alguma coisa Muito Significativa Que oferece Risco Pra rodovia Eles abaixam A velocidade Através de painéis Eletrônicos Que são Disposto Ao decorrer Da via Aí baixa Pra 100 Pra 80 Se tiver obra Alguma coisa Ou até mesmo Acidente Mas Na maior parte Dela Ela é Praticamente Não tem curvas Como são Bem Compridas Não são curvas Fechadas Então Ela é Praticamente Um retão Só Daqui Até Genebra Com velocidade De 120 Por hora Bastante Bastante movimentada Porque é Uma autocitada Que liga Vários pontos A vários Pontos Pontos A A ponto B Genebra Como é uma cidade Muito movimentada Da Suíça Uma cidade Uma das cidades Mais importantes Da Suíça Então tá sempre Ali a placa 56 quilômetros Até Genebra Então tá sempre Sempre tá transitando Carro Gente indo pra lá Gente indo Lá pra cá Vários países Da Europa E cruzando Indo pra França Vindo pra Itália Indo pra Alemanha Então essa Autoestrada Ela é utilizada Por várias pessoas Que cruzam a Europa E principalmente Por Suíços Que trabalham Aqui em Lausanne Trabalham em Genebra Vão e vêm Vão pra França Volto da França Não tem perigo Não tem buraco Nenhum na rodovia Não tem Quebra-mola Não tem Como se diz É retenção Nenhuma De fluxo De veículo E ela é Ela é protegida Das laterais Tem todos Os guarda-reios Dos lados As partes Onde tem Muitas casas Tem uma recontenção De som Tem os pontos De socorro Também De telefone E Dá pra desenvolver Uma boa velocidade Nela 120 ou E tem proteção Pra animais Aí também Não atravessar A pista Então Ela é bem cuidada Pedágio Ela Na Suíça Que não tem pedágio Ele é uma tarjeta Um adesivo Que você compra Na verdade é pedágio É um adesivo Uma tarjeta Que você compra E cola No parabrisa Pelo lado interno Ele é autodestrutivo Não tem como você arrancar Ele que ele se destrói Ele se desfragmenta Então não tem como você Reutilizar Ele ou tirar De um carro Porco O outro Ele é barato Significativamente É uma taxa De 40 francos E Ele é colado Do carro E ele vale Pelo ano todo Você paga 40 francos O adesivo Ele vem com o número Ali do ano 17, 16 anos E você coloca ele No quarto interno Do veículo E Como tem Rodovia Com câmeras Normalmente Ele fica No alcurão Onde eles possam ver O veículo Com a câmera E tal E eles Esse adesivo Ele É É um pedágio Para você usar Todas as rodovias Da Suíça Não se pode Andar em velocidade Baixa Na autopista Na autoestrada Você não pode Estar aqui Se arrastando A 60 70 por hora A polícia Vem atrás E tira você Da rodovia Para ver O que está acontecendo Ver porque você Está andando Devagar É Pergunta se você Bebeu E São muito educados Não pegam Não são corruptos Não pegam Bojitinha Cafézinha Essas coisas Não existem Aqui Pelo menos É o que a gente Nunca ouve falar E Eles não fazem Isso Até que se prove Ao contrário Então é É muito difícil Não se ver Esse tipo de coisa Na Suíça Mas eu sou Naquela opinião Que todo ser humano É corrompível Então Eu sempre fico Com o pé atrás Mas nunca ouvi falar E nunca Ninguém falou Dizer que Se você tentar Oferecer Uma coisa Com o que precisar Isso aí É 99,9% Que você vai ser preso Isso é certeza Então não tem Esse cafezinho Essas coisas Polícia não fica Perseguindo você Não fica atrás de você Não fica Escondidinho nos matos Ali procurando Blitz É Tentando te pegar E rente Eles não ficam Assim Com perseguição Eles fazem Blitz É É Patrulhamento assim Extensivo Mas não ficam Perseguindo as pessoas Eles simplesmente Vão naquele Que está fazendo Alguma coisa de errado Se você estiver Trançando No meio da pista Fazendo zigue-zague Ou andando muito devagar Ou chamando a atenção De alguma forma Na rodovia Sem que seja Dirigindo de forma correta Normalmente Eles Vão te tirar Da rodovia Vão te abordar Eles vão vir Com a viatura Vão se aproximar De você Vão se colocar A sua frente Vão ligar um letreiro Em cima Dizendo para você Seguir eles E eles vão te tirar De uma forma segura Da autopista E te jogar Para uma cidadezinha Para fazer uma abordagem Uma verificação Mais minuciosa Sobre o que está acontecendo Pelo fato Você está andando devagar Ou você está Transitando De forma Incorreta Na rodovia São muito educados Não tratam você Com truculência Respeito A princípio Eles tratam tudo Da mesma forma Como É Você fosse o presidente Ou você é um Ungari Não tem isso É tudo Dessa forma É um tratamento Igual Então o que acontece Eles não tem Essas Asses Que você Se vê Todo controle Para caminhão Controle para carro Tem câmbio Ele controla Pensa de caminhão Controla tudo Os caminhões também Tem uns sensores Neles E é tudo controle Desse jeito Aí Então Você não Chamando atenção Você não vê Policial Perseguindo você Em rodovia Ou fazendo Armadilha Para te pegar Essas coisas Aí Não Não vê Policial É estritamente Ostensivo Para educação Educação Não tem Esse tipo de coisa É óbvio É óbvio Que sempre Você vai ver Alguém Que se tratando Como eu sempre falo De ser humano Sempre vai ter alguém Fazendo alguma coisa errada Sempre vai ter alguém Tentando Alguma coisa Em jeito de outros países Em jeito de fora E é ser humano Basta ser ser humano Para ter defeitos Que todo mundo está sujeito E às vezes até por querer Ou às vezes até mesmo sem querer Para vocês Observem Que esse pneu de neve Ele faz um barulho Mais Mais forte Porque ele é um pneu Com friso Bem mais Mais forte Como eu falei Para vocês Os pneus aqui São bastante baratos Não é pneu caro Então Gente Eu queria ter dinheiro Para comprar pneu Aqui E levar para o Brasil E ficar rico Milionário Pneu Roda Roda de alumínio Essas coisas Que não tem esse valor Não Viu Que lindo No Brasil Nossa senhora Tem um valor enorme Roda de 17 Aro de 17 Aro de 20 Aro de 18 Hoje mesmo Estava vendendo ali 4 Pneu Michelin Rodas de alumínio Aro de 18 Estava vendendo por 100 francos Se você chorar Você paga 60 50 Só coloca um preço Lá em cima E Acaba vendendo bem baratinho É muito rigoroso O controle da distância Do veículo Com o veículo da frente Isso dá Perda de permis Perda de carteira Na hora Não tem nem Guarda Polícia Pegar Você está lascado Então As punições São bastante Bastante Pesadas Aqui para quem Comete erro Eles não permitem erro São poucos acidentes Que a gente vê Comparado ao Brasil Sempre Tem acidentes É evidente Porque É ser humano Olha o Ivetão Deve estar vindo da Itália Passa muito carro Com o caminhão da Itália Então tem acidentes também É evidente Natural Mas é comparado Com o Brasil Com o Brasil Nem se Tem um Um por cento Os acidentes aqui É muito pouco Muito pouco Comparado com o Brasil Na cidade As velocidades são baixas Baixíssimas Trinta por hora Cinquenta por hora No máximo Ninguém anda acima disso Não pode É proibido Você é fiscalizado Tem câmera A própria população Fiscaliza O uso de celular Nem pensar Nem Cogitar Você está ali Andando com o celular Sem cinto Ou faróis apagados Faróis apagados Além Tem já Praticamente Todos os carros Mais modernos Já tem o dispositivo Que é automático Você liga a chave Já liga o farol Tanto faz de noite De dia E É uma questão de princípio E a lei E se cumpre Não tem chororô Não tem que ler no Brasil Que estabelecer A lei do farol Houve um monte De bafafá E aí Isso Aqui é Saiu do carro Você dá luz e acabou Você não tem conversa Não tem ninguém É lei É segurança E assim É feito E é determinado Ao brasileiro não O brasileiro determinou Que tinha que Colocar luz Acesa Nas rodovias Daí é todo novo Aquela chateira Pra que isso Pra que aquilo Fazer o que Faz parte Da reclamação Aqui não Aqui É feita uma lei Determina-se E cumpra-se Pronto Não tem choro A lei Do farol Aceso É lei Se cumpre Da multa Da multa Da multa E da perda De carteira Tem Duas Três Multinhas E você perde a carteira Não tem choro E perdeu a carteira Aqui Aí você chora Aí você chora Porque não é fácil Você vai ter que rebolar Muito Pra você conseguir Rever sua carteira Então Dependendo da situação Você não rever mais Dependendo da gravidade Da situação Então As pessoas cuidam muito Tem muito cuidado Com a carteira Porque É super perigoso Super perigoso Você perder Tomar conta Vira e mexe Tem gente perdendo aí Por isso tem muita gente Andando aí De bicicleta elétrica Mobilete Jogue Porque não exige carteira E o cara perde carteira Precisa do veículo automotor Acaba andando Com essas jogzinhas Essas motonetas Essas monaretas Porque Perdeu a carteira Não consegue recuperar mais Existe muito 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 Dessas motos E bicicletas elétricas É evidente também Que não são todos Que perderam carteira Tem já Por naturalidade As pessoas Usarem esse tipo de veículo Por economia E etc Moto Como tem gente Que falou Ah mas aí não tem moto Tem Tem muito moto Caramba Você vai andar aí Que nem agora Menos 7 graus Você vai andar de moto Você é até doido Você vai virar um Um bloco de gelo Em cima da moto Não tem como No inverno É Raramente você vai ver Alguém de moto Você vê na cidade De velocidade baixa E tal Mas é Como é que você vai andar Menos 6 graus Menos 10 graus Menos 15 graus Pega uma neve E aí que você está de moto Você está morto Você vai congelar Em cima da moto Por mais protegido Que você esteja Então No inverno Raramente você vai ver moto No verão tem Tem bastante moto Nossa É que a gente Não procura Mas você vê O pessoal anda de moto O pessoal sai Com os carros Aqui a gente fala Cabriolet Os conversíveis Com carros conversíveis BMW Mercedes conversível Bastante no verão Moto Botoneta É utilizado muito No verão O pessoal anda muito Que isso aí no verão Agora no inverno É impossível No inverno Fica bem complicado Galerinha Como não tem muita coisa Para ver para vocês Só estou falando um pouquinho Sobre a autoestrada Sobre velocidade aqui Não dá para andar baixo Você tem que andar Tanto que até Quando você vai fazer Autoescola aqui É pé no bucho É 120 Não tem que você querer andar Não tem que você mostrar Para o cara Que você é cuidadoso Você entrou na autoestrada É pé no bucho É 120 Não pode baixar disso Você é 100 110 Nessa margem Você não pode Estar trancando o tráfego Está lento Está devagar A polícia vem ver O que está acontecendo E algumas coisinhas Que eu sei por cima Me perdoem Se eu tiver falado Alguma coisa errada Se tiver alguma coisa Que alguém que conheça melhor Eu falo alguma coisa Porque a gente nunca sabe tudo Faz pouco tempo Que eu estou aqui Faz um ano e dois meses Que eu estou aqui Então Às vezes tem algumas coisas Que a gente confunde Uma coisa com a outra Eu não condiz Mas no geral É mais ou menos isso aí Por cima do sistema As rodovias São bem acompanhadas Não tem Como vocês podem ver Não tem buraco Não tem lombada Não tem um desvio Não tem nada É um tapetão liso Lisinho Bem conservada Você pode ver Que não tem reforma De rodovia No Brasil No Brasil eles fazem Uma rodovida Que um ano Estão todos costurando Estão reformando Estão arrancando Tirando isso Tirando o asfalto Aqui não tem porque É feito bem feito É utilizada a verba Para fazer o asfalto Bem feito Asfalto aqui na Alemanha São asfalto que duram 100 anos 50 anos E nunca Houve necessidade De reformar Não sei se era pintura Se alguma coisa Mas a estrutura Em si Não tem Não há reforma Você pode ver com as fotos Aqui Desde que até A gente começou a A descerzir Alguma costura No meio da asfalto Não tem Apesar que está noite Mas pode ver Não tem remendo Na asfalto Não tem saliência De remendo na asfalto Porque é feito Muito bem feito É uma estrutura Muito bem feita Fundação Bem feita Tudo Beleza galera Esperem que curta o vídeo Vou começar A fazer vídeo Mais comunicativo Falando mais Informando mais É Tentando trazer Um pouco mais De crescimento Que Mudar um pouco Esse estilo de vídeo Ano novo Mudar um pouco Falar mais dos vídeos O pessoal pediu Para mim Evitar de pôr música Contar mais Falar mais Dos lugares Das coisas Então a gente vai procurar Falar mais Contar algumas curiosidades Nem que eu tenha Que fazer umas pesquisas Antes da Equipédia Alguma coisa Para te extrair E falar um pouco mais Para quem não sabe O Schumacher Corredor de Fórmula 1 Ele mora aqui pertinho Acho que eu já até passei aqui Já ficou para trás aqui Ele mora aqui Ele tem uma residência dele Oficial aqui Não sei se ele está ali É perto do lago ali E ele Ele mora aqui Até que Prova o contrário Ele mora aqui na Suíça Ele Se machucou aqui Numa montanha Na França Próximo Ele mora aqui É do ano Está vendo ali na placa Mil metros Do ano Estamos bem próximo Da entrada Onde dá para casa dele Eu já passei lá Na frente Tem um vídeo Inclusive Que fala aí Mas não dá de ver nada É um ruro bem alto É um quarteirão inteiro Do lado do lago Isso é milionário Terrenos ali Do lado do lago Praticamente É vendido A peso de ouro São caríssimos São É nobre É terrenos Que só tipo Pessoas de De alto poder Aquisitivo Conseguem Ter Schumacher Steve Jobs Que já morreu Esses caras Fodidos Que tem muito dinheiro Porque é muito caro O terreno Principalmente na área Beira do lago Então São poucas as pessoas Que tem o privilégio De ter um terreno Próximo aí Pra cima de 33 bilhões De 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 Franco 40 bilhões De franco 500 bilhões De franco 1 bilhão De franco É muito dinheiro Muito dinheiro Miso Então É São valores Exorbitantes E o Schumacher Tem uma casa ali Que não é uma simples Cara É praticamente Um quarteirão Inteiro Que ele tinha aí Beleza galera Boa noite pra vocês E Como eu falei Vou fazer Mais interatividade Nos vídeos Falar um pouco mais Com a ajuda aí Do Paulo Félix Que Sempre tá dando Sugestões legais Pra gente aí Vamos ser um pouco Mais interativo Dentro da medida Que a gente puder Fazer menos vídeos Fazer uns vídeos Mais interativos Autoestrada Sentido Genebra Lozano e Genebra Temperatura 5 graus Dia 23 de janeiro 2017 Um abraço galera Curte o vídeo Compartilha Fica ligado Que agora os vídeos Vão ser Bastante novidade Menos 5 graus Agora Tá muito frio Tem vento lá fora Tá muito frio Então abraça aí Curte o vídeo Compartilha Entra no canal Chama teus amigos Bota pra quebrar Vamos estourar De dar like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Clica no sininho Pra você receber notificação Dos novos vídeos E acompanha o canal Pra vocês verem o dia a dia Do Gersão Aqui na Suíça Tá bom galera Um abraço Agora eu vou falar em francês Com a câmera Que é pra ela Desligar GoPro Arrêtez o vídeo Tchau 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 Tchau